O Miguel construiu uma cerca retangular com 21 metros de comprimento e com um perímetro de 78 metros. Qual é a largura da cerca construída pelo Miguel? Vamos tentar desenhar essa cerca. Tem uma determinada largura, tem uma determinada largura e vou designá-la por largura. E tem um comprimento de 21 metros. Então, esta distância aqui é 21. E, como é óbvio, esta também é 21, uma vez que se trata de um retângulo. Portanto, também é uma distância de 21. E, claro, esta distância aqui embaixo também vai ser a largura. Como podemos calcular o perímetro disto? Dizem-nos que o perímetro é 78 metros. Mas como podemos calcular o perímetro usando esta informação? Bom, o perímetro é a soma destas duas larguras e destes dois comprimentos. Então, o perímetro é igual a largura, largura, mais largura, mais os dois comprimentos, mais 21, mais 21. Isto indica-nos a distância percorrida se dermos a volta a esta cerca retangular. E dizem-nos que isto tem de ser igual a 78 metros. Tem de ser igual a... vou usar a mesma cor... tem de ser igual a 78. Podemos simplificar um pouco a expressão que temos no lado esquerdo. Sabemos que largura mais largura, largura mais largura, mais a soma dos dois comprimentos, que são iguais, mais a soma dos dois comprimentos, mais 42, será igual a 78. Então, qual terá de ser o resultado da soma destas duas larguras? Temos algo, temos isto, que somado 42 dá 78. Se algo mais 42 é igual a 78, significa que esse algo tem de ser igual a 78 menos 42. Vamos escrever isso. Largura mais largura vai ser igual a 78 menos 42, que é... que é... vou usar outra cor... 78 menos 42 é 36. E podem confirmar isso. Se isto é igual a 36, se a soma das duas larguras... Isto é basicamente 2 vezes a largura. Se 2 vezes a largura é 36, então largura mais largura é 36. Então, isto aqui é 36. 36 mais 42 é, de facto, igual a 78. Agora, só temos de descobrir qual é a largura, que, quando adicionada a si mesmo, dá 36. Porque sabemos que a soma destas duas larguras dá 36. Mais 21 mais 21 é igual a 78. Que número adicionado a si mesmo dá 36? Outra forma de reescrever isto é, um número adicionado a si mesmo, é o mesmo que 2 vezes esse número. Então, 2 vezes... 2 vezes a largura é igual a 36. Mas, lá para a frente, quando aprenderem a álgebra de uma forma mais aprofundada, verão que são muito... Que, basicamente, o que estamos a fazer é, na verdade, a álgebra. Mas isto é senso comum. É lógico. Se eu disser que 2 vezes um certo número é igual a 36, que número será esse? Bem, 2 vezes... 2 vezes 18 é 36. Então, a largura é igual a... A largura é igual a 18. E poderão perguntar... Como é que... Como é que sei? Como é que descubro que a largura é 18? Podem fazê-lo de várias maneiras. Se 2 vezes a largura é igual a 36, então a largura... A largura tem de ser igual a 36 a dividir por 2. Tem de ser igual a 36 sobre 2, que também dá 18. Há várias maneiras de chegar a este resultado. Mas, lá para a frente, quando aprenderem a álgebra de uma forma mais aprofundada, coisas deste género parecer-vos-ão ainda mais óbvias. Mas só vos queria mostrar que é possível resolver este exercício só com a informação que temos acerca do perímetro.